Pequenos ou grandes, os presépios embelezam as casas, trazendo o real sentido do Natal. E do jeito que o tempo passa rápido, faltam apenas dois meses para o 25 de dezembro. Com isso, lojas especializadas na venda de artigos de decoração natalina já estão preparadas para atender ao público, trazendo bonitas novidades. E mesmo em tempos de crise, Papai Noel já está dando o ar de sua graça, com seu sorriso carismático, em diversas lojas. A do Eduardo é uma delas. Ele é um dos comerciantes mais antigos da Rua João Pessoa. Experiente, ele afirma que o Natal nunca decepciona nas vendas, principalmente pelo espírito de união que a data propõe. O Natal é a época de comemorar o nascimento de Cristo. Então, as lojas, principalmente a nossa, que é de decoração, nós temos que estar pronto e atento aos presépios, a tudo aquilo que faz lembrar o Natal e trazer essa mensagem do Natal antes, até porque para animar, dizer ao povo que o Natal está chegando. E nós temos que estar presentes, sempre tivemos, e manter essa linha de alto nível para a nossa sociedade. Eduardo também alerta para a importância de todos os estabelecimentos comerciais, independente de seus segmentos de atuação, e investirem em decorar suas lojas para o Natal, cativando o público consumidor. O enfeitar a loja com o Natal, isso faz parte daquele chamamento para a população, para dizer o Natal está chegando e isso embeleza e traz o espírito de Natal para todas as lojas. Isso seria muito interessante que se todos, de alguma maneira, com a árvore de Natal ou presépio, ou enfeitasse de alguma maneira a sua loja, porque é que o Natal chegou, essa é a verdade. O Natal está chegando.